Imagine que a sua escola ou a escola do seu filho fechou por causa das instalações degradadas. Mas toda a gente, desde alunos, pais encargados da educação, até mesmo ao Ministério da Educação, concordam que ela deve reabrir. Contudo, alguém lembra-se que só pode reabrir se a elas chegarem a autocarros elétricos. Isto faz-lhe algum sentido? Ora, foda-se! Olá a todos, o meu nome é Daniel Conde e estamos aqui hoje para falar sobre um denominador comum de todas as vias estreitas do Douro, que é a própria linha do Douro. Se ainda não conhecem esta série de vídeos onde falo aqui sobre a reabertura da linha do Corvo e também do Tua e do Tamgat, por favor, vejam aqui no meu canal os vídeos anteriores. E hoje então vamos falar sobre a reabertura da linha do Douro. A reabertura da linha do Douro tem sido discutida desde praticamente o seu encerramento, Influís, em 1988, mais propriamente em Outubro, quando o troço entre o Pocinho e Barca d'Alva, com 28 km de extensão, foi encerrado. Antes disso, já em 1985, vem a referir que o seu prolongamento internacional de mais de 70 km entre Barca d'Alva e Boadilha-la-Fuente de San Esteban, próximo a Salamanca, foi encerrada em 1985, cortando assim a ligação internacional que já durava há 100 anos praticamente entre o Porto e Salamanca. Ora, isto pôs alguma pressão do lado português sobre a manutenção do troço entre o Pocinho e Barca d'Alva, até que as infelizes políticas da década de 80 culminaram no encerramento das ditas vias secundárias, na qual se incluía este troço entre o Pocinho e o Barca d'Alva. Ora, isto trouxe, como é óbvio e como aconteceu no resto dos casos pelo país afora, um troço encerrado trouxe graves consequências para a população local e para a economia local, já que um comboio que deixa de chegar a um determinado local são pessoas que perdem direito à mobilidade, são empresas que veem os seus recursos, matérias-primas e produtos, a chegarem ou a partirem com maiores custos crescidos, etc, etc. Mas, bom, nos inícios deste século começou a discutir-se e houve um amplo consenso entre todos os autarcas do Val do Douro para fazer pressão no Governo Central em Lisboa para a reabertura da Linha do Douro, pelo menos até Barca d'Alva. Ora, nas sucessivas cimeiras ibéricas não foi discutido ou não foi dada importância alguma à reabertura internacional da Linha do Douro, o que é um total contrassenso, mesmo a nível local, a nível regional, a nível ibérico, mas também sobretudo a nível europeu, já que este Missing Link, este elo que falta de ligação entre o Porto e Salamanca, entre o Porto de Leixões e o interior ibérico, ao nível europeu, ao nível comunitário, também não faz qualquer sentido. E, portanto, esta manutenção da Linha do Douro, encerrada até Barca d'Alva e até Boadilha, parece um total tiro no pé em termos sociais, em termos económicos. Mas, bom, no início deste século, então, houve esse movimento de vários autarcas do Val do Douro para fazer pressão no Governo para a reabertura da Linha do Douro. Essa pressão, infelizmente, não deu em nada nessa altura. Mas, com uma nova insistência mais recente, as coisas mudaram de figura. Para surpresa de muitos, e certamente para a minha surpresa também, foi a própria Infraestruturas de Portugal quem, há alguns anos atrás, decidiu avançar de seu modo próprio, com um estudo de reabertura da Linha do Douro até Barca d'Alva, mas também já a pensar na sua ligação novamente até Boadilha, ou seja, possibilitar, mais uma vez, comboios internacionais entre Cordo e Salamanca. Isto foi um marco histórico na história ferroviária recente portuguesa. E, a partir daí, ganhou força novamente a reivindicação, por parte dos autarcas do Val do Douro, da reabertura da Linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva. Ora, desta vez, houve sucesso, diria quase que completo, uma vez que, na própria Assembleia da República, foi votada com amplo consenso, unanimidade até, uma resolução para um estudo de reabertura, então, da Linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva. Foi criada, entretanto, uma task force, uma equipa de estudo para estudar, então, as condições no terreno da reabertura da via. As expectativas foram bastante grandes, estavam altas. Toda a gente crê que, com esta votação na Assembleia da República e esta passagem desta equipa para o terreno, as coisas realmente estão a mover-se no bom caminho, no caminho da reabertura deste troço, porém, qual não foi a surpresa quando esta task force divulgou os resultados do seu estudo, a linha, sim, deverá reabrir, contudo, só deverá reabrir, então, se houver eletrificação da linha do Douro até ao Pocinho. Bom, isto não faz sentido absolutamente nenhum, na minha opinião pessoal, por vários motivos. Primeiro, estudando a história recente do ínfame Portugal 2020, do Ferrovia 2020, vimos quantas obras sofreram atrasos brutais na sua execução, na sua passagem para o terreno, com algumas empresas construtoras até voltarem para trás nos concursos. E o que é certo é que, se esse plano fosse, estivesse já executado, já haveria catenária até à régua, ou seja, já haveria comboios elétricos a circularem desde o Porto até à régua. Ora, mesmo isso levanta um problema, já que no início deste século, também, nos anos 2000, houve uma infeliz decisão de se criar transbordos na régua entre comboios interregionais Porto-Régua, e depois comboios que se iam para o restante, trouxe entre a régua e o Pocinho. Mas, seria uma luz ao fundo do túnel ter a eletrificação até à régua, uma vez que, por exemplo, comboios interregionais, mesmo sopa até à régua, ou a reintrodução pela terceira ou quarta vez de comboios intercidades entre o Porto e a régua, já poderia ser feito exclusivamente com material elétrico, com poupanças mais do que óbvias para o meio ambiente. Contudo, esta exigência de só se poder abrir do Pocinho a Barca d'Alva com eletrificação até ao Pocinho, é um protelar completo de responsabilidades e de qualquer intenção séria da reabertura deste troço. Porque, se até agora nem até à régua existe perspectiva alguma, existe uma data específica, concreta, para a chegada da catenária, que dizer até ao Pocinho. Mais do que isso, há também outras questões que tornam esta exigência absurda. Olhemos para dois casos concretos, um deles até na própria linha do Douro, na qual, aliás, durante muitos anos, os comboios suburbanos do Porto, que iam até ao marco de Canaveses, eram feitos com material elétrico até caído, e de caído até ao marco, com um transbordo, com material diesel. É uma situação desejável? Não. Mas, no entanto, não houve entraves para se criar os suburbanos do Porto ao marco de Canaveses, só por não haver catenária na altura entre caído e o marco de Canaveses. Um outro exemplo flagrante foi o dos intercidades da linha da Beira Baixa, que, durante vários anos, eram compostos por material elétrico, partidas elétricas, de sério, entre Lisboa, Santa Apolónia e Castelo Branco, e o resto do percurso, de Castelo Branco até ao Camilhão, é sintercidades, que era eventualmente material diesel. Mais uma vez, é a situação mundial? Não. São milhares e milhares de passageiros, ainda assim, que serviu, com certeza. Portanto, a reabertura da linha de fogo entre o pocinho e a Barca de Alva pode muito bem funcionar com material exclusivamente diesel, desde o Porto até a Barca de Alva. Penso que há material para isso, e rotatividade de material circulante para isso, sobretudo com o excelente trabalho de recuperação que tem sido feito ultimamente, por muito que muita gente ache que estamos simplesmente a recuperar sucata, eu ainda prefiro recuperar sucata do que não ter comboio nenhum. Mas, pronto, existe essa situação, e mesmo que a eletrificação venha a ser feita até à régua, ou mesmo inclusivamente até ao pocinho, pode efetuar-se um comboio com material elétrico até à régua ou até ao pocinho, e daí fazer rapidamente um transbordo para outro material diesel do pocinho e a Barca de Alva. Bom, a conclusão aqui é bastante simples. Não é de boa fé introduzir agora esta exigência absurda quando o processo de reabertura da linha do Douro entre o pocinho e a Barca de Alva estava a andar com bom ritmo. Não faz sentido algum esta exigência, nem do lado do material circulante, nem do lado da operação propriamente dita no terreno. É possível ter numa mesma linha e até no mesmo serviço, num mesmo comboio, um interregional, por exemplo, que seja efetuado em parte do percurso com material elétrico e na outra parte com material a diesel. A reabertura da linha do Douro entre o pocinho e a Barca de Alva, que pode ser feita já com pré-instalação da catenária, para a futura construção, então, o alargamento, o prolongamento da eletrificação da linha do Douro em toda a sua extensão, em todos os seus 200 quilómetros, desde o Porto Campanhã até Barca de Alva, é um desígnio regional, é um desígnio nacional e, volto a dizer, é um total acto de má fé exigir agora uma coisa que não faz sentido nenhum. Todos nós, aqui em Trás-os-Montes e no resto do território nacional, desejamos a reabertura da linha do Douro. Ela, o comboio, nesta região, faz imensíssima falta e é algo que nos foi retirado depois de existir durante mais de 100 anos a ligar o Porto e Salamanca, ou seja, estamos mesmo a falar de uma ligação internacional, mesmo que a ligação entre Barca de Alva e Boadilha não seja, para já, reaberta. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, por favor, quero ouvir as vossas opiniões aqui em baixo nos comentários. Para mais temas sobre ferrovia, procurem aqui no meu canal mais vídeos. Já agora também, se gostam deste trabalho, é muito importante a vossa ajuda também, portanto, se quiserem dar o vosso apoio através do Patreon, será muito bem-vindo e ajudará a produzir mais conteúdos no futuro. O meu nome é Daniel Conde, espero uma vez mais que tenham gostado deste vídeo, deixam o vosso like, subscrevam, partilhem o vídeo e, sobretudo, lancem a discussão como é que a linha do Douro não reabre por uma questionícula que não faz sentido nenhum. Até à vista! O que a f... O que a f...